Pessoal, beleza? Primeiramente um abraço especial a todos vocês, pra quem tá chegando agora e não me conhece Meu nome é Francisco e essa daqui é a Blanca E aí Blanca, beleza Blanca? Só de boa Blanca tá aqui, só de boa E eu tô passando aqui hoje pra falar com vocês sobre algumas coisas Hoje como o mundo tá muito mudado, né? Hoje em dia tem muita coisa que é meio difícil de explicar e tal Você sabe como é que tá aí a situação Até mesmo pra poder mostrar um cachorro, falar sobre um cão Mostrar sobre o comportamento de um animal é um pouco difícil, né? Então bora mostrar hoje aqui um pouco sobre alguns acessórios e o porquê não usar Principalmente essa questão aqui, ó Focinheira, né? Os cachorros, muitos odeiam a focinheira Não, você não é pra passear agora não, você tem que fingir que não gosta, entendeu? Finge que não gosta, nem olha, rosa pra ela, finge que não gosta Então é o seguinte, cachorro, muitos não gostam de focinheira Por quê? Quando coloca na boca do cachorro a focinheira Infelizmente impede que o cachorro morda outro cão Morda outra pessoa, entendeu? Então impede Então isso daí é bom ou é ruim? É ruim, né? Que o cachorro não tá conseguindo fazer o que ele quer fazer naquele momento Quando você vai aproximar um cachorro de outro cão, por exemplo Porque o pessoal, muita gente não gosta, né? Que usa focinheira, que xinga, critica Tem uns especialistas também que não aprova, né? Entre aspas, especialistas que eu falo entre aspas A questão de focinheira, né? Fala que não pode ficar colocando a focinheira no animal Que infelizmente quando coloca a focinheira no animal O animal não respira direito e tal A focinheira, ela tem vários furos Ok? Ela tem vários furos, tem vários espaços Que é justamente para o cão respirar Vocês estão vendo? Tá cheio de buraquinho, cheio de furinho Isso é justamente para o cão respirar Além dessa passagem que tem aqui enorme na frente Se o cachorro não consegue respirar nisso aqui Aí o bicho pegou, né? Ó pra você ver, ó É a conta da cabeça dela, ó Né, bebê, gente? Você vai, eu passei agora, né? Então, por esse motivo, né? Infelizmente aí, como o cachorro, quando você coloca a focinheira no cão Ele não vai conseguir morder outro cão Não vai conseguir morder outra pessoa E como, infelizmente, a focinheira vai estar protegendo Dando uma segurança para o cão não morder outra pessoa ou outro cão Então, não use a focinheira Caso a pessoa é contra, né? E também é muito ruim, né, gente? Infelizmente, ele põe a focinheira Você chega perto de um cachorro bravo ali E o cachorro quer te morder E o cachorro não consegue te morder É muito chato o cachorro, velho Muito ruim Não use a focinheira por esse motivo O que que é, amor? Você tanto tá coçando aí? Deixa eu ver Tá dando uma boa Outra coisa Entenderam aí, né? Sobre o uso da focinheira Não use Outra coisa A questão da coleira, né? Cachorro, né? Não gosta Calma, calma Você vai passear agora, não Calma, calma O que que acontece? Tem essas coleiras aqui, ó Que ela tem essas pontas, né? Quando coloca no cachorro aqui, ó Desse jeito Olha lá as pontinhas Como é que fica Certo? Pra que isso? Pra que essas pontas? Pra quem mexe Sabe o porquê Que muitas coleiras Têm essas pontas Vocês já viram Aqueles cães Que caçam javali, né? Esse tipo de cães Cachorros de caça Muitos Aí pra fora Eles usam umas coleiras Com um monte de ponta Vocês repararam? Alguns, né? Tem uns que usam As coleiras largonas Grossonas, né? Moça, você tá precisando De eu tomar um banho, viu? Bondura Não é pulga, viu, gente? É sujeira mesmo Então o que acontece aqui, ó Isso daqui Infelizmente Essas pontas Acabam Prejudicando Levou-se lá pra tomar banho Vou dar um banho nela hoje ainda Essas coleiras Com pontas Acabam Prejudicando Infelizmente O ataque de outro cão Ao animal É Se você coloca Uma coleira dessa Pontuda Assim, ó Se outro cão Vim morder o pescoço O que que acontece? Ele vai se deparar com o que? Com essas pontas Ó Certo? As pontas Tem gente que é contra Tem gente que é a favor Mas como protege Então Pra não ter a proteção Não pode usar a coleira Tem que deixar o pescoço livre Né? Aí fica lindo Fica maravilhoso Não é mesmo? Então por isso Não use A coleira Que tem Essas pontas Pois vai proteger Bastante O seu animal E quem é contra Não use Ok? Então Vai aí a critério De cada um Outra coisa Colar De correção Famoso Colar de elos Cachorro odeia Vai passear Não Não gosta Então Quando a gente pega Isso aqui Ó Pra colocar no pescoço Do animal Pra passear Ó Cachorro que arrasta muito Certo? O que que acontece? Isso daqui Quando o cachorro Por exemplo Vai avançar em alguma pessoa Vai avançar em outro cão É Quando tá arrastando bastante A gente usa o colar Né? Onde ele deve ser Colocado um pouco mais Acima aqui Pra poder tá controlando A questão aí Dos movimentos do animal Né? Se ele for pra cá Você dá um toquinho pra cá Se ele for pra cá Você dá um toquinho pra lá Então você vai guiando ele Porque isso daqui Incomoda Isso daqui Tem que saber usar Se não Infelizmente Quem não sabe usar Deixa descer um pouco Aqui Mais ou menos E aí não vai controlar Tanto o animal E acaba o que? O animal arrastando Mesmo Com o colar de correção Né? Mesmo com o enforcador Ele vai continuar arrastando Vai ficar com a língua roxa E não vai ser bacana pra ele Então quando pega aqui Não vai passear agora não Não vai passear agora não Não vai passear agora não Vai passear agora mesmo Quando coloca um pouco mais acima Aqui Aí incomoda E o cachorro Por exemplo Na hora que ele vai arrastar E tal Aí ele não consegue Ter os movimentos Que realmente ele quer Então Com o colar de correção Você consegue Corrigir Consegue Controlar O animal Usando Essa ferramenta E sabendo usar Também Porém Como você controla O animal Você consegue Dar disciplina Ao animal Ter um controle Maior sobre o animal Então não use Por causa disso Se você usar Você vai ter um controle Com o seu animal Né? Você vai impedir Que seu animal Arraste muito Você vai impedir Que ele parta Pra cima de outra pessoa Então você Vai ter um certo controle No seu animal Se você ficar usando Isso daqui Sabendo usar É óbvio Né? Por esse motivo Esses três itens Que eu mostrei Tem Né? Aquele lado Que hoje em dia Tá difícil mesmo É muito complicado Explicar as coisas Politicamente correto Sistema E várias outras Coisas Que impedem Que a gente mostre As coisas Então Deixando bem claro Aqui ó Não use Fucinheira Pois infelizmente Se você usar Fucinheira O cão Não vai Conseguir morder Não vai conseguir Fazer o que ele quer Beleza? Não use aí A coleira de ponta Pois isso aqui Vai dar segurança Ao seu cão Caso outro cão Vim morder Ou algum outro animal Vim morder o pescoço Do animal Né? Então não use Porque se você usar Você vai ter segurança No seu animal Né? Colar De correção O enforcador Não use Senão você Vai ter Mais controle Sobre o seu animal Você vai conseguir Guiar ele melhor Você vai conseguir Ter um melhor manejo Com o seu animal Se você usar isso daqui Calma Você está querendo Colar Do pescoço Oh meu Deus do céu Misericórdia Pera que ainda tem mais um trem Para mostrar aqui Tem mais um negócio Aqui para mostrar Guia Não use guia Então não use guia Porque quando pega Ela já acha que vai passear Não use guia O que eu passeio com ela É o seguinte É pelo outro lado Eu abro o portão do lote Lá do outro lado Ela vai passear Porque se passar aqui na frente Ela fica querendo brigar Com os cachorros E faz muito barulho Né? Voltando ao assunto Muito importante Aqui estamos com Uma guia Uma guia longa Né? O que acontece aqui? Essa guia Não use Porque se você usar Uma guia dessa Você vai ter limite Né? Em relação Ao controle Do seu animal Né? Então se você sair na rua Usando uma guia dessa Seu animal vai ter limite Ele não vai conseguir Correr na rua Sozinho Ele não vai conseguir Do outro lado da rua Ele não vai conseguir Brigar com outro cachorro Ele não vai conseguir Atacar outra pessoa Ele não vai conseguir Ir para onde ele realmente quer Se você não arrastar muito A pessoa não dá conta De segurar E estiver usando ali O enfocador Né? O colar de É no colar de correr só Então a guia Ela serve para limitar O animal Então não use Não use Usa não Porque se você usar Você vai dar limite Ao seu animal Você vai ter mais segurança De passear com o seu animal E por último Vou falar com vocês aqui Né? Que é o tão polêmico Quando a gente mostra Tem gente que acha ruim Tem gente que xinga Aqui para alguns É só um pedaço de ferro Com uma cordinha Né? Só isso Mas na realidade Isso daqui é uma ferramenta Que muitos compram De uma forma mais profissional Até mesmo na internet Ou então numa loja Uma casa pet Né? Que é a questão do cambão Nesse caso Ele é um cambão caseiro Que a gente já usou muito Ele aqui Já utilizamos muito Esse cambão Quem acompanha aí sabe muito bem E esse cambão Ele é usado para manejo Ou seja Controlar um animal Então Não use o cambão Porque se você usar um cambão Desse aqui Por exemplo Mesmo caseiro Ou daqueles comprados Se você chegar num cachorro bravo Agressivo Que você não consegue Colocar a mão nele Infelizmente com o cambão Você vai conseguir pegar o animal E o lado ruim É que o animal Não vai conseguir te morder Olha que tristeza né? O animal não vai conseguir Avançar em você Com o cambão Infelizmente Você vai ter uma segurança Para poder pegar o animal E colocar ele num canil Ou então pegar um animal E dominar o animal Que coisa chata Ruim né? Você usa isso daqui Para poder ter uma certa segurança Pega o animal E coloca o animal Em outro local Né? Isso é uma coisa muito ruim Né bebê? Olha Pega o animal aqui E puxa aqui atrás Olha Aí vai ajustando aqui Só que na hora que vai pegar Vocês já viram como é que é Rapidinho Pegou E aqui como A gente tem esse espaço O animal Não consegue morder a gente Entendeu? Então isso daqui Dá segurança É o cambão Então não use Senão você vai acabar Tendo uma segurança Muito grande Né? Como a gente aqui Já mexeu com vários cachorros Que eram bravos mesmo Como vocês sabem Né? Infelizmente aí A gente teve que usar Essa ferramenta Inclusive Para buscar o grande E sear Né? A gente teve que usar Essa ferramenta E não foi uma coisa Né? Assim Ah Teve que mudar Algumas coisas Não Não teve Uma coisa assim Que a gente usou Esse mesmo cambão Que essa mesma cordinha A gente usou Para mexer com Eu usei Vários cachorros Teve um chouchou Embaixo também Que tinha um mano Que não tinha tomado banho O cachorro estava Um ano Sem tomar banho Essa aqui deve ter Uns 15 dias Que não toma banho Olha a sujeira Que tá Por quê? Porque toda hora Quando a gente chega Perto dela Ela rola no chão E levanta a pata Aí ela pode estar branquinha Que acaba sujando tudo Né? Acaba sujando tudo Então não fica Não fica limpo Difícil, cara Né? Então Tô aqui hoje Passando aqui Pra falar com vocês Devido o sistema E devido o politicamente correto Devido o mundo Que vivemos hoje em dia O correto é mostrar As coisas e as funções Dessa forma Então Deixando bem claro Aqui pra vocês Pra quem ainda não entendeu O cambão Ele é uma ferramenta Que infelizmente Se você usar ela Corretamente Você vai impedir Que um cão te morda Você vai impedir Que um cão te ataque Você vai conseguir Ter controle Sobre um animal Que as vezes Nem o dono Coloca mais a mão Então não use o cambão Porque infelizmente Você vai acabar Dominando a situação Tá bom? Então deixando bem claro Aqui pra vocês Em relação A essas ferramentas Né? Essa daqui Infelizmente Usando ela Tem um outro lado Também Usando ela Infelizmente O cão Ele vai ter proteção No pescoço Infelizmente Ele vai ter proteção No pescoço Se O outro cachorro Vim morder ele Isso aqui Protege Ou outro animal Ou outro animal Também Morder ali Acaba Protegendo o pescoço Certo? Então isso aqui Tem que tomar um pouco De cuidado Agora falando sério Tem que tomar um pouco De cuidado Porque se colocar aqui A guia E for passear E o cachorro É daqueles que gosta Muito De ficar Eu vou dar banho Certo? Daqui a pouco Viu? Tem cachorro Que gosta de ficar Entrando muito No meio das pernas Né? Pulando na gente Cachorro com isso Daqui Agora falando sério Cachorro com isso Daqui Toma cuidado Até você passar Entre as pernas Acaba arranhando Tudo Beleza? Então bora voltar Aqui ao ouvido A questão da focinheira Como eu já acabei De falar Né? Infelizmente Se você usar a focinheira Vai impedir Que o cachorro Te morda Morda outra pessoa Obrigue com outro cão Né? Vai dificultar Também o cachorro Morder alguém Na hora da vacinação Caso O cachorro Seja bravo E não aceite Vacina Né? Ah Tem banho Tem cachorro também Que infelizmente Usando a focinheira Vai dificultar O cachorro Morder no banho E achar Que o cachorro Não vai estar fazendo Realmente o que ele quer Beleza? E a questão Do Né? Do colar Calma moça Só veja Que é parceira Você não gosta disso aqui não Isso aqui é um trem ruim Então tipo assim O que que acontece Isso daqui Ajuda Não pode falar Ajuda Tem que falar como? Ah Isso daqui Infelizmente Vai estar Prejudicando muito Né? A questão De não Controlar o animal Quando você For sair na rua Tá? Deixa eu colocar Deixa eu colocar Pronto Isso Então isso daqui Vai estar prejudicando Muito A questão De não Controlar O animal Vai conseguir fazer O que ele quer Tá bom? Então Se você tem um cachorro O cachorro Calma moça Ai meu Viu do céu Ih Tá aqui Você quer Estranho? Pronto 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 Já coloquei Já coloquei Já coloquei Então o que que acontece Se você Por exemplo Tem um animal Tá andando Com ele na rua Ai o cachorro Tá arrastando Muito Ó o cachorro Um monstro De uns 50kg Ai Tá arrastando Na rua Tá usando Um colar Desse daqui Infelizmente Ele vai diminuir Um pouco Arrastar Ou vai arrastar Do mesmo jeito Que tem alguns Que acabam arrastando Porque o pescoço Tem muito músculo Então isso daí Não faz nem Muito efeito Pescoço de monster Não Então Quem é contra Usar O colar Pra poder Tá Infelizmente Tendo um controle Sobre o animal Tendo um freio Ali Sobre o animal Quando tiver andando Na rua Ele tiver arrastando Vou dar uma dica Muito importante Você tá lá Andando na rua Com seu cachorro De 50kg Ai o cachorro Tá arrastando Muito Arrastando E você tá vendo Que isso aqui Tá Mesmo assim Se tá arrastando Muito É que talvez Não colocou correto Então Para não O cachorro Não passar Nenhum sufoco Ele não ficar Desconfortável Com a situação Pega o cachorro No colo E leva embora É Você tá lá Numa praça Mais ou menos 2km de cada Ai você pega O cachorro Mesmo que ele Pesa uns 50kg Coloca no braço Igual um bebê E leva embora Leva embora O cachorro No braço Que ai não tem Problema nenhum Não vai Isso daqui Porque isso daqui Em determinados cães Vai Infelizmente Ocasionar O controle Do animal Então é só fazer isso Se você tá com um cachorro Na rua E ele tá avançando Em outra pessoa Ou ele Tá querendo brigar Com outro cão Por exemplo E você tá aqui Não No caso Você não pode usar A focinheira Porque se usar A focinheira Vai estar impedindo Isso Então se você Tá com o seu cachorro Na rua Não tá usando A focinheira E até que ele Mordeu Outras pessoas Pega o cachorro No colo Então tampa a boca Deu assim Tampa a boca Não morde não E vamos embora Ai você conversa Com ele E leva ele embora Então põe ele no colo E leva embora Porque o uso Da focinheira Infelizmente Vai atrapalhar Na questão Do cachorro Se envolver em problema Infelizmente A focinheira Vai te dar segurança Essa coleira Infelizmente Vai te dar uma proteção Esse colar Infelizmente Vai te dar um controle Sobre o animal Essa guia Infelizmente Vai limitar A distância do animal Até chegar Em outra pessoa Ou em outro cão E o cabão Infelizmente Vai te dar uma segurança Em fazer manejo Com o animal Independente De que animal Seja Porque eu já vi O povo pegando Até animal silvestre Também Com o cabão Infelizmente O cabão Sabendo usar Corretamente Ele tem Inúmeras funções Mas é isso Entenderam o vídeo? Fica ai a dica Para todos vocês Que todo esse equipamento Sabendo usar Corretamente Infelizmente Ele vai te dar Uma certa segurança Fiquem todos com Deus Mete um like E em questão Do vídeo Resumindo Só quem entende A situação Vai estar Entendendo o conteúdo Mete um like Comenta ai Um forte abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Passei agora E Tomei minha boca Não Vamos Vem 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 Bora 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 Tchau 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 Tchau